E Gabi dando comidinha pra ovelha, Gabi. Ela é mansinha, Gabi? Olha! É! 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 Aqui é doido! Bota a mão nele aqui, faz carinho. Deu ovelha essa esquerda. Aí, Gabi! Ih, Gabi, eu dou de cavalo pela primeira vez aí. Olha! Aí, Gabi! Aí, Gabi! Aí! Última foto, vai! Aí! Aí, eu vou tirar pra o nosso amigo. Quanto nome? Quanto nome? Darcy!